Uma adolescente de 17 anos está desaparecida desde sábado, 25 de março, na comunidade rural do Potim, em Guaraqueçaba. A jovem Letícia, após uma discussão com a mãe, saiu de casa e não retornou mais. A mãe, Maria Helena Matos, procurou a produção da Rádio Tebeguará e também a Polícia Militar de Guaraqueçaba para registrar a ocorrência e pedir apoio nas buscas de sua filha adolescente. Ela relata que houve uma discussão com a filha onde a mãe queria a senha do celular. A menina não gostou. Na madrugada de sábado, por volta de duas horas, a mãe sentiu falta da filha, de duas mochilas e um notebook. Ao entrar em contato com os donos do mercado onde Letícia trabalhava, na comunidade do Tagaçaba, eles relatam que a jovem não apareceu para trabalhar nesta semana, não ligou, não deu qualquer satisfação, mas que também não notaram nenhum comportamento diferente nos dias que antecederam o fato. A mãe suplica para que todo aquele que tiver uma informação pausível sobre o paradeiro de Letícia entre em contato. Ela faz um apelo para que a adolescente dê notícias para a família, que a ama e está muito preocupada. Ouçam esse áudio. Letícia, eu não sei porque você fez isso, mas seja pelo que for, filha, volta para casa, tá? Tua família se preocupa com você e está preocupada por não saber aonde você está e com quem você está. Então, volta para casa, filha, tá bom? Por favor, a mãe está aflita, o pai também. Qualquer informação pode ser repassada diretamente para o 190, diz que denúncia pelo 181, ou ainda para o WhatsApp da Rádio TV Guará pelo número 41997334781, ou ainda para a Polícia Militar no destacamento de Guaraqueçaba. A Rádio TV Guará pede a todos os ouvintes e telespectadores que compartilhem ao máximo essa reportagem até que chegue em alguém que tenha qualquer informação sobre a Letícia, por onde ela passou, onde ela esteve, e principalmente que chegue até algum amigo dela ou até a própria Letícia. Letícia, se você estiver assistindo essa reportagem, por favor, entre em contato com a nossa produção, entre em contato com a sua família, apenas para tranquilizar o coração dos seus pais. Nós desejamos que tudo se resolva o mais breve possível e que a adolescente esteja em segurança, com saúde, e que em breve a família esteja reunida. Jornalista Elaine Laufer, para a Rádio TV Guará e QAP Litoral Notícias. Você está ouvindo a Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Jornalista Elaine Laufer, a voz de Guaraça.